Vamos começar a segunda parte do vídeo sobre respiração. Você pode começar sentado em uma posição confortável com as pernas cruzadas, a coluna reta, as palmas das mãos voltadas para cima. Nesse vídeo você vai aprender a respiração completa do yoga. Você vai aprender a utilizar 100% dos seus pulmões. Essa respiração pode ser utilizada em todas as práticas de yoga e também no seu dia a dia. Além de trabalhar 100% dos pulmões, você vai ter mais disposição, você vai ter mais vitalidade, vai trazer mais oxigênio e prana, a energia da vida circulante por todo o seu corpo. Se você ainda não viu o vídeo 1 dessa sequência de vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder acompanhá-lo. Então a partir de agora comece a silenciar os seus pensamentos, trazendo a sua consciência para o ar que entra e sai das suas narinas. Vivencie o momento presente para que você possa aproveitar ao máximo desse exercício. Apenas inspire e expire, observando quais partes do seu corpo, do seu abdômen, do seu tórax se movem enquanto você respira. Nós vamos passar agora a respiração baixa, respiração abdominal ou diafragmática. Nesse momento, você vai levar as suas mãos ao abdômen. E quando você inspirar, você vai projetar o abdômen para fora. E soltando o ar, você traz o abdômen para dentro, expirando. Imagina que existe um balão dentro do seu abdômen. Então, quando você inspira, o balão se enche de ar e com isso o abdômen vai para fora. E quando você expira, você recolhe o abdômen, murchando esse balão. Então, o ar sai pelas narinas. A respiração é sempre nasal, consciente, profunda e silenciosa. Ao inspirar, você empurra o diafragma para baixo e por isso o abdômen se dilata. E ao expirar, você empurra o diafragma para a sua posição normal. Por isso, você contrai o abdômen. Experimente deixar a sua respiração bem lenta. Procure não mover outras partes do seu corpo. Procure não mover outras partes do seu corpo. Siga inspirando e expirando. Ar para dentro, abdômen para fora. Ar para fora, abdômen para dentro. Ar para dentro. Ar para dentro. Ar para dentro. Comece a perceber como é gostoso respirar de forma profunda. E agora vamos passar para a respiração média ao costal. Leve as suas mãos para as costelas, deixando os polegares para trás. Solte todo o ar, junte os dedos das mãos lá na frente. Quando você inspira, você afasta as costelas lateralmente e os dedos se separam. Quando você expira, os dedos das mãos se unem na frente do corpo e as costelas voltam para a posição normal. Inspirando, as costelas se afastam lateralmente. E expirando, as costelas se unem. Tente não mover o abdômen nessa respiração. Tente manter a respiração intercostal. Com o tempo, você vai aprendendo a separar essas regiões. E o movimento vai ficando mais natural. Observe que a respiração nessa parte é um pouco mais curta que na anterior. Cabe menos ar na parte média dos pulmões. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Agora, inspirando, leve as mãos lá no peito. Vamos trabalhar a respiração alta. Ou respiração peitoral. Apenas inspire e eleve o peito. E expire, baixando o peito. Você vai perceber que essa respiração é a mais curta das três. Se você inspirar a grande quantidade de ar, você vai acabar movimentando as costelas ou o abdômen junto. E o que você quer agora apenas é a respiração alta ou peitoral. A respiração utilizada pela maioria das pessoas. Sinta a diferença da quantidade de ar que você consegue armazenar nessa região e nas outras. E agora, deixe as mãos descansando acima dos joelhos e vamos juntar essas três respirações na chamada respiração completa. Inspirando, em uma única inspiração, você vai projetar o abdômen para fora, afastar as costelas e elevar o peito. Soltando o ar, de cima para baixo, você vem baixando o peito, unindo as costelas e contraindo o abdômen. Mais uma vez, inspira de baixo para cima, começa projetando o abdômen para fora, depois afastando as costelas e depois subindo o peito. Soltando o ar, de cima para baixo, você primeiro vai baixando o peito, depois unindo as costelas e, por último, contraindo o abdômen. A respiração é lenta, deixe o mais lento que você conseguir. Vá observando a movimentação do abdômen, costelas e peito. Observa como você consegue colocar bastante ar dentro de você. Solte o ar, sempre devagar. Hoje nós vamos finalizando essa prática por aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixa de dar o seu curtir, de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.